Música Música De volta Já está tudo gancoso Música E agora, vocês têm um youtuber de turma, um magnífico digital, um nacionalismo e competente aqui pra fazer sua peça. Essa dúvida bem linsou, porquê uma bem linsou, e aí DJ metinho para o lado. A maestra aí também não. Já estão olhando! Todo bem de dia agora, para conversar agora! Então, então, está na hora de apertar o e-mail. Vários vozes! A chão! A chão! A chão! . 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 Ok, baby!